Bom pessoal, uma questãozinha aí, cobrando nosso conhecimento, né, acerca dos assuntos de pério, né, mais especificamente os instrumentais. Questão de instrumental sempre vai cair, tá certo? Agora qual o instrumental que vai cair, aí que é uma surpresa, daí a necessidade, né, da gente ter em mente aí quais são os instrumentais usados na pério, na endo, na dentística, né, nas cirurgias, tá bom? Então é fundamental o conhecimento dos instrumentais, tá certo? Então pessoal, aqui a gente tem o nosso conhecimento de pério, né, como já falei pra você, mais especificamente relacionado aos instrumentos, tá? Então vamos aqui saber o que que essa questão tá cobrando da gente. A prevenção e o tratamento das doenças periodontais dependem da remoção periódica dos depósitos de placas bacterianas e cálculos, beleza. Assinale a opção que apresenta apenas instrumentos indicados para remoção de cálculo supragendival, supragendival. Ele não tá pedindo aqui instrumentais que façam a remoção de cálculo sub-exclusivamente, certo? Então primeira coisa que você precisa saber, nós temos instrumentais, né, que executam a raspagem, né, e alisamento coronorradicular com o objetivo de remover aí semento, remover placa bacteriana e remover depósitos de cálculos, né, de tártaros, beleza? E aí, gente, existem basicamente dois instrumentos, tá certo? Existem instrumentos que executam essa atividade apenas removendo as placas, né, os biofilmes e os cálculos e os tártaros supragendivais, existem aqueles que fazem essa atividade executando tanto a raspagem supragendival quanto sub-gendival, beleza? Então a gente aqui tem as curetas, curetas Gracie e a gente tem as curetas, tá certo? Macau. A cureta Gracie, tá certo? Ela faz a raspagem, alisamento coronorradicular, como eu já falei pra você, coronorradicular, certo? Coronorradicular ela faz raspagem supra e sub, certo? Certo? Raspagem supra e sub. Eu vou anotar aqui pra você, tá? E as curetas Macau, gente, faz a raspagem supra exclusivamente, tá certo? Então a cureta Macau faz a raspagem supragendival, tá? Raspagem supra, tá certo, gente? Mais uma vez, recapitulando, ele quer aqui da gente o conhecimento, né, de qual dos instrumentos abaixo faz aí a remoção de cálculo supragendival, tá certo? Gente, espátula número 1 não faz parte, né, nenhum tipo de espátula faz a remoção de cálculo supra, quanto menos de subgendival, né, gente? Então aqui, de cara a gente já, ó, exclui a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C, tá certo? E a gente fica com o item D e com o item E, beleza? Item D e item E, tá? Então vamos lá. Cureta Macau faz raspagem supragendival, olha só, aqui, como eu tô mostrando aqui pra você, faz, tá certo? Beleza. Cureta Grace faz raspagem supragendival, faz, aqui como eu tô mostrando pra você. Tanto supra, quanto sub. Ele não tá pedindo os dois, ele tá pedindo apenas aquele instrumento que faz a raspagem supra. Ele não quer exclusivamente o que faz a raspagem supra. Se ele dissesse assim, quero o instrumento que faz apenas a raspagem supra, aí você marcaria a alternativa que só traria pra gente, né, respostas como Cureta Macau. Mas como a Cureta Grace também faz raspagem supragendival, a gente tem que considerar a gente tem que considerar essa resposta como uma alternativa possível, alternativa correta, certo? E a Cureta Foice, né, que é a 00, Foice 00, tá? Também faz a raspagem supragendival, tá, ó. A Cureta Foice, gente, é conhecida também em alguns locais como a Morse, tá certo? Cureta Morse, tá? Então ela também faz a raspagem supragendival. Então essa alternativa aqui, gente, ó, tá me cheirando como a alternativa correta, né, ó. Vamos agora pra alternativa E, né, ver o que ela tá trazendo aqui pra gente, vamos lá. Cureta Macau faz raspagem supragendival, como a gente já comentou. A Cureta Grace também faz a raspagem supragendival, né, faz a sub, mas também faz a supra, né, e a Lima 511. Gente, Lima 511, tá certo? É a Lima pra osso, que a gente usa nas cirurgias de osteoplastia, tá? Cirurgia periodontal de osteoplastia. É uma Lima pra osso, bem delicada, tá certo? Lembra aquela Lima, né, aquela Lima que a gente utiliza lá no, 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 nas cirurgias de exodontia, né, pra fazer aí a regularização do reburro do alveolar, mas só que é muito mais delicada, tá certo? Ela é muito menor e é utilizada aí nas cirurgias periodontais pra fazer osteoplastias em determinadas condições cirúrgicas, tá certo? Então, aqui também, só pra excluir, né, né, vamos, não vamos também associar, pensando que é Lima e já associar pra endodontia, porque não tem nada a ver. Aqui é Lima pra osso, 511, fechado? Então, a gente tem como alternativa a alternativa D, né, ó. Então, aqui, de fato, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Correta, cureta Macau, cureta Gracie e foi-se 00. Perceba que aqui, ó, ele traz algumas numerações, mas que pra gente, aqui nessa condição, nessa questão, não vai interessar pra gente a numeração 13, 14, 7, 8, né, porque essas numerações, elas estão direcionadas ao local em que a gente deve utilizar essas curetas, tá certo? Então, aqui, como ele não tá exigindo um local, apenas, apenas, tá, se a raspagem ela é feita sub ou supra gengival, né, pra gente não vai interessar aqui a numeração, fechado? Então, pessoal, questãozinha importante, não é a primeira vez que eu vejo isso cobrando, a FGV cobrando isso, tá certo? Cobrando um concurso aí da Fonsaúde, tá? Se você vai fazer concurso aí da FGV, é certo que é uma questãozinha dessa, fechado? Então, pessoal, vamos para a próxima questão, um abraço e tudo de bom!